Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu pra que tu cresças sem mais e mais E como ser afins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu pra que tu cresças sem mais e mais No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baixa De tua presença, meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu pra que tu cresças sem mais e mais No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baixa De tua presença, meu prazer De tua presença, meu prazer Só tua graça me baixa De tua presença, meu prazer A Tua presença A Tua presença é o meu prazer A Tua presença A Tua presença é o meu prazer A Tua presença A Tua presença é o meu prazer A Tua presença A Tua presença é o meu prazer No chão todos os santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta A Tua presença, meu prazer Só Tua graça me basta A Tua presença, meu prazer Só Tua graça me basta A Tua presença, meu prazer A Tua presença, meu prazer